Boa tarde pessoal, diretamente do Quintal do Duda, para quem não me conhece eu sou José Alves dos Santos da cidade de Caloré, Paraná. Mais uma vez aqui, estou mostrando aqui as pitaia que agora eu estou dedicando mais aqui, né, que elas estão tudo no começo aí, foi enxertada, então a gente vai dedicar um pouco mais a elas aqui e está sempre prestando atenção aqui nas coberturas. A adubação agora por enquanto eu estou optando só por cama mesmo, por cama morta, por matéria orgânica, porque ela não está com aquele raizamento de desenvolvimento assim, porque quando chega o calor aí, aí ela solta bastante raiz, a pitaia ela enraiza mais. Então agora devido ao frio aqui, ela dá uma invernada, tipo ela faz igual um urso. É uma coisa de você chamar um urso aí e chamar ele para subir a serra, ele vai falar, eu não, estou sossegado aqui. Então mesmo assim a pitaia agora, agora ela, por causa do frio aí, ela fica bem quietinha, bem sossegada. Então eu estou colocando numa cama morta, isso aí é muito bom para a pitaia, como eu disse no vídeo anterior, ela vai liberar aí muito oxigênio para ela, que é o que ela precisa agora, mas é isso, e ficar tranquila, porque a hora que chegar o momento dela aí, que chegar o meio de agosto de novo aí, ela vai despertar aí e vai vir com tudo. Então que é nessas pitaia aqui, a adubação dela agora é bem pouca, você entra mais aí com um pouco de cobertura e bem pouquinho orgânico aí, porque como eu fiz sem enxerto, né, então é só manter o cavalo aí nutrido, né, manter ele aí para ele estar mandando energia aí para os cavaleiros, né. Que nem essas aqui é amarela colombiana, deixa eu ver já aqui, como foi enxertado, o broto já está aqui, ó, continua crescendo, né, porque se o enxerto está tudo certo, ó, o cavalo está tudo nutrido, ó, para vocês verem. Essa parte branca aí é cal, que eu sempre uso, uso cal aí, já cal, que é aquele cal que já é frio, ele não precisa daquela reação química quando você mistura com a água, ó, para vocês verem. Então ele, eu já, eu passo aquele cal, cal hidratado, se chama, e com ou sulfato de cobre ou enxofre, suprimento animal. Foi o que eu usei nessa calda e é muito bom. E ainda mais agora no frio, né, você vai estar ajudando a sua pitaia aí, incorporar mais uma defesa aí para estar, é, graças a Deus aí, estar livrando aí do frio extremo que vem por aí, né. E assim a gente vai cuidando das pitaias da gente. Outra dica que eu vou dar para vocês, é isso aqui, ó, aqui nós conhecemos aqui como colorau. Olha o tanto de colorau que tem aqui, ó, olha para vocês verem. Plantei, isso atrai muito abelha, abelha de vários tipos, você vê abelha mangangava, você vê umas que eu nem sei falar para vocês os nomes, umas pequenininhas, umas verdes, umas amarelinhas, e a Europa, né, e, e é muito bom, isso aqui ajuda muito a espitaia. Aí em volta aqui tem, tem abacateiro, ali tem, tem uma árvore ali, que, é, fica mais bonito aqui o cenário aqui, do, a espitaia aqui, ó. Então, o calor extremo aí vai estar, vai estar ajudando muito a espitaia aqui, ó. E ali, aquela carreira, como eu disse, plantei inteira de amarela colombiana, ó. E, e, essa, essa pitaia aqui, é engraçado que eu vou falar para vocês, mas aqui ela dá com meia sombra, essa pitaia amarela colombiana. As que eu plantei no sol, que pega extremo direto, é, não vai bem com as que eu plantei aqui em meia sombra. Tipo, aonde pega meio período de sol, o resto fica sombreado. Ela vai bem. Então, é, o que que também tem? Essa pitaia, por ser nativa, pode ser isso, né, é, da origem dela. Então, é, é, eu até achei interessante isso. Ela se dá bem com meia sombra e produz, carrega bem, é, até no quintal de baixo lá, que nem eu mostro para vocês. É, é, é uma, uma pitaia que me impressionou muito, é, graças a Deus. E, e, e é isso, pessoal. Estou muito contente aí com, com, a nova plantação de pitaia aqui. E, e vamos plantar pitaia, porque pitaia é tudo de bom. Então, quem gostou do vídeo aí, se inscreva no canal, dê o seu joinha aí, pá, tá nos ajudando aí, ajuda muito, ajuda o canal a crescer aí, e a plataforma do YouTube, entender que o vídeo tem conteúdo, e tá divulgando o canal. É, tem uma ótima segunda-feira aí, ficam todos com Deus. Até mais.